Salve guys, eu sou o Banzo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui de boss, e só que dessa vez vou pedir algo que já me pediram, mano, que é fazer um boss com os tier 4, eu vou ver se é possível, tá? Dessa vez eu vou fazer no normal, mano, porque ele já tá com 120% a mais de vida, não, 120% a mais não, 20% a mais de vida, no caso, total 120%, tá um pouco mais lento, mas é bem pouco, e eu vou fazer no normal, mano, porque o Elite já fica bem mais complicado, o normal é um pouco mais tranquilo a gente conseguir fazer isso daí sem Paragon. Vou com o Benjamin mesmo, que é pra gerar uma grana, já que a gente só vai com o tier 4, não esquece de deixar o seu like e seu comentário pra ajudar na divulgação, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra tá acompanhando, como eu já disse, um comentário ajuda demais na divulgação do vídeo, e se você quiser se tornar membro, valores a partir de 1,99, você tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, tá? Você vê primeiro que todo mundo, mano, que todo o resto aí que não é membro, e também se você for comprar alguma coisa dentro do jogo, dobro do dinheiro, dinheiro, macaco, usa meu código que me ajuda demais. Vamos lá então, mano, ah, deixa eu ver qual que eu vou começar aqui, filho, pô, um que é extremamente forte é esse daqui, só que ele é 270 mil, mano, você já virou um vídeo dele no Incinerator, e ele é muito forte, filho, muito forte mesmo. Plasma Tank eu não sei, mano, só que ele oblitera o Blooms Classe Moab, não sei, né, mano, 28 mil só, eu não lembro se ele era muito bom, a gente tem o Blade God aqui também, eu confesso pra vocês que eu não lembro, filho, porque eu não lembro que o King Cobra dava muito dano, só que ele é 109 mil, então a gente vai ter que começar aqui com o Dardo, é, vamos começar com o Dardo, porque aí pelo menos a gente tem um bagulhinho mais de boa. E é claro que eu vou farmar normalmente, tá, mano, eu vou farmar normalmente aqui como se eu estivesse num boss, porque a gente precisa de bastante grana, vou tirar o Altinácio aqui, vou começar a colocar isso daqui, 3 fazendinhas, eu fiz o boss em live, pra quem quiser acompanhar, eu não usei mod nem nada, quem quiser acompanhar na live, é só clicar aí no, no, vai, calma aí, vai direto aí na página do canal, né, na página inicial do canal e você tem lá a opção, a barrinha, a guia, né, chamada ao vivo. E lá tem todas as lives aí que eu venho fazendo, mano, tudo com thumb bonitinha, tudo bem organizadinho, com título pra, exatamente sobre o que que eu fiz na live, então se você quiser, é, ver as lives anteriores, tá disponível para todos, belezinha, eu vou colocar isso daqui, lembrando que eu não fiz, é, eu não, não fiz guia na live, tipo, eu fiz com o dobro do dinheiro, só conversando mesmo, trocando lá com a galera, e aqui, obviamente, também não vai ser um guia, se você quiser ver um guia, se eu lembrar, eu espero que eu lembre, vai no canal do Bexiga, porque lá tem guia do Elite, do normal, sem conhecimento de cima, e também tem guia do Elite, tá, o Elite eu não lembro se tem conhecimento de cima, mano, não, sinceramente eu não lembro, mas eu vou deixar o link aí do canal dele nos comentários, ou, e, nos comentários, e, ou, na descrição, primeiro link da descrição, eu vou tentar, se eu lembrar, eu vou tentar deixar aí, nos comentários, se não alguém vai, vai lembrar e deixar, qualquer coisa você pesquisa aí, os Bexigas, tá, mano, pesquisa aí que você vai conseguir achar o canalzinho dele, e aí ele sempre traz guia de Odisseia, guia de, de boss, todas as semanas, lembrando que este boss aqui, se você está me assistindo no domingo, se você assistiu no dia do lançamento, claro, ele está no dominguinho, e no próprio dominguinho ele vai sair, mano, então ele já vai acabar domingo mesmo, chegou na sexta e acaba no domingo, geralmente ele chega no sábado e já fica até quarta-feira, mais ou menos, então, sinal de quê? Isso significa que, muito provavelmente, está vindo aí a próxima atualização do bloons, que é a versão 42, tá, deve chegar aí na próxima segunda-feira, amanhã, no dia 8, estou gravando isso aqui meio, estou gravando no domingo, no sábado ainda, estou meio bugado, mas provavelmente vai chegar no dia 8, tá, essa atualização aí para todo mundo, mano, então já fica ligado, porque geralmente é assim, mano, eles colocam o boss em um tempo diferente, e assim que acaba o boss, chega a nova atualização, isso, claro, se não der alguma coisa errada na hora do lançamento lá, na hora de eles liberarem a atualização para todo mundo, beleza, então já fica ligado aí, beleza, 3 rodadinhas, o boss aparece na próxima aqui, vamos tentar já fazer essa primeira aqui, para a gente ver como é que vai ser, mano, por que que eu estou colocando 3 aqui, né, mano, não faz sentido, eu estou achando que estou fazendo pargo, mas não é não, acho que aqui mais ou menos deve ficar legal, velho, e aqui onde eu coloquei deve ficar legal, vamos ver, então aqui a gente tem um plasma tank, é 27 mil, talvez eu tenha gastado um pouquinho a mais aqui, além do que eu estava programado, eu não sei quanto que eu vou gerar no final dessa rodada, mano, mas eu espero que ele dê um dano legal, se não a gente vai ter que vender, vai ter que dar um jeito aqui, mano, o problema é que ele está menos rápido, ele está mais lento, né, mano, mas ainda assim, ó, mas ele está dando um dano legal, não está não? Só que eu vou precisar de dano aqui agora, como é que faz? Vou ter que vender isso daqui, mano, ó, aqui ele já está dando um dano legal, aí eu vou aqui de disparo mais rápido, né, tá, realmente não deu certo, mano, calma aí, eu vou tentar de novo da rodada 40, vou pagar para continuar aqui já, porque eu já sei que eu vou perder, então pelo menos essa primeira vida aqui não vai dar para fazer com ele, então a gente vai fazer o quê? Com o que eu fiz mesmo padrão, que é o sniperzinho, mano, a gente coloca o sniperzinho aqui no rifle automático, esse sniper aqui, ó, acho que ele é muito, é 96 mil, não consigo colocar ele, então vamos ficar mais de boa, aqui vou de alto calibre, tudo bonitinho, e aqui a gente vai de defensor de elite, mano, estou um pouquinho ruim aqui no farm, mano, era até um pouquinho melhor, mas está de boa, aqui eu acho que ele consegue levar por enquanto, esse primeiro ele consegue levar, aí a gente vai de defensor de elite aqui, agora sim a gente fica bem tranquilão, mano, contra isso daqui, de qualquer forma eu já quero colocar, tipo, o máximo de tier 4 que eu conseguir depois, tá, então vamos, já vou voltar a farmar aqui nesse meio tempo, tá, porque senão vai dar ruim aqui para mim, então já vamos colocar aqui todos os barquinhos para a gente completar pelo menos os 20 aqui do buff inicial, eu devia ter focado primeiro nos, nas fazendas, eu acho que seria melhor nos mercadinhos, mas enfim, deu para passar isso aqui tranquilo, entre aspas, vou colocar mais um aqui, acho que eu não consigo colocar mais nenhum, aqui a gente já vende isso, porque já dá para a gente colocar mais aqui, ó, 17, 16, 17, 18, vou colocar 19 e 20 aqui para ele aproveitar mais o caminho da pista aqui e dar mais dano. Beleza, estou com 20, agora a gente começa a colocar mercado central para fazer o combinho, mano, e depois a gente volta a colocar mais mercados, mais barquinhos. O boss vai aparecer na próxima rodada, mano, eu não sei ainda o que eu vou colocar, para ser bem sincero para vocês, filho, isso aqui eu não consigo, isso aqui vai me custar 270 mil, tem o do próprio... Ah, não, é ele mesmo que eu queria colocar. Pô, eu vou conseguir só a partir da próxima então, né, vou ficar com esse daqui por enquanto, e a partir da próxima vida a gente já começa a colocar essas mais fortes, mano, porque eu acho, pô, que o do sniper não vai fazer tanto efeito assim, mano, eu não lembro dele ser muito forte, para ser bem sincero, vamos ver aqui, ele tem um negócio do Big Bang soltando uns tirinhos ali, bem fraquinho, mano, não dá muito dano, tá vendo, ó, bem paia mesmo, bem paia, bem paia. Ah, vai ser a partir da próxima vida mesmo, que aí a gente vai estar bem farmadinho, vou ter uma grana bem boa, e aí a gente vai colocar o The Incinerator Flinsons aqui, mano, que aí vai ficar legal, tá? Por enquanto, vamos voltar a farmar. Beleza, agora eu estou bem farmado, já vamos logo disso daqui, que eu já vou colocar com toda certeza. Aí aqui eu vou colocar o tambor mais rápido, tá? Para ele ter mais velocidade de ataque. Aqui eu vou colocar uma vilinha mais ou menos aqui, assim, que eu vou dar agência de inteligência sim para todo mundo. E aqui eu quero colocar já o Snippers também. Aliás, vamos ver o dano dele só contra isso aqui, mano, vamos ver. Ó, ele dá um dano legal, né, mano? O Incinerator é muito forte, velho. Ele faz um estraguinho legal, mano. Olha, olha que doideiro, tanto que o HP dele desce rápido, mano. E, tipo, tanto que eu mato os mini-elite também rápido, hein? Eu não sei se daria para fazer no Elite, talvez, mas acho que não. Ok, eu nem vi isso daqui sumindo. Mas, enfim, vamos deixar no bloqueado para cá. Parece que ele está mais... Parece que ele está com um alcance maior do que estava quando eu testei ele no mapa lá, fim da estrada. Não sei. Aqui a gente vai de Big Bang Bazuca aqui, do Flintstones. Nossa, mano, olha as explosões que ele... Que esse bagulho dá quando pega em algum mapa, algum balão. Acho que ele está doido, fio. Tá. Acho que por enquanto é isso, né? Ai, eu quero muito colocar o Cospicola, mano. Quero muito colocar o King Cobre e ver se e quanto ele dá de dano. A gente precisa colocar ele um pouquinho mais para cá, sim, ó. Acho que fica legal depois. Eu vou até colocar ele aqui agora. Que aí eu vejo no contador de dano dele aqui mesmo, quanto que ele vai dar de dano. E vou colocar bolhas maiores e salpica cola. Eu acho que ele pega em Moab do mesmo jeito, até pegando o boss também. Mas legal. Isso daqui, pelo menos por enquanto, deu bastante certo, mano. Ele deu bastante dano, tá? Deu muito dano mesmo. Já vou deixar no alto início aqui e vamos partir para a próxima vida, que é o nível 100 agora. Ó, beleza. Já estou com muito dinheiro. Vai vir na próxima rodada. Eu vou vender isso aqui tudo, porque eu vou até usar isso daqui depois para poder... Eu quero, tipo, deixar bem limpa a visão aqui, porque eu quero usar isso daqui como thumb depois, né, mano? Vai ser uma partezinha desse daqui como thumb. Aqui desse canto aqui eu posso deixar, mano. Está de boa, mas eu quero ver como é que vai ficar nisso daqui. Vamos deixar no normal. Bonitinho. E vamos ver aqui como é que vai ser o dano dele. Eu quero ver o dano disso aqui. Caramba, mano. Olha o dano desse bagulho. Que bizarro. E esse aqui dá dano? Vamos ver. É, dá um dano legal, né? O sniper está dando um dano legal. Mas esse daqui derrete, mano. Mas, obviamente... Mano, olha o tanto que sobe o dano desse incinerator aqui, mano. Que bagulho bizarro. Bizzarríssimo, mano. Muito dano mesmo. Muito dano. E, tipo assim, os mini-lite, eles nem aparecem na tela, né, velho? Olha que coisa maravilhosa a gente derretendo esse lit aqui com certa facilidade. Esse é o poder desse X-4 aqui, mano. Esse é o poder do X-4. Aqui a gente tem o Explosion King, mano. Eu vou colocar também aqui, né? Claro. Não vou perder essa oportunidade de colocar bem aqui. E aqui eu vou colocar disparo mais rápido também. Não vai ser muito bom não, eu acho. Mas, enfim. Aqui... Pô, eu podia ter colocado aqui, né? Eu quero colocar o Crystal Shard aqui. Do Flincense. Olha. Hum, esse daqui também. Raio aumentado. E recongelamento. Apesar de que o caminho do meio daria mais velocidade de ataque. Mas eu acho que um Raio aumentado aqui vai fazer mais efeito. Aqui eu quero colocar o Boomerang. Eu vi que dá pra colocar ele bem aqui, ó. Tá aqui. O quarto caminho do Boomerang. Vamos de Insane Gods aqui. Vou colocar esse Boomerang mais rápido também. É. Dá um daninho. O Bombardeiro, a gente tem um Super Nova. Super Nova dá um alta... Calma. Calma que eu tô vacilando. Posso colocar isso daqui. É, posso colocar isso daqui mesmo. E a gente vai vir aqui, ó. Aí a gente cria a parte aqui. Um terreno em água. Que a gente consegue... Colocar aqui, mano. Ok? Aí a gente consegue colocar os bichinhos mais na pista. Aqui eu vou colocar... Opa. Eu sempre confundo. Deixa eu até vender esse aqui. Eu quero colocar esse daqui. Aqui. E aí a gente coloca ele com disparo mais rápido e tudo mais. E eu posso até depois vir e colocar isso daqui. Que eu venho com monitoria primária. Bonitão pra ele aqui, ó. Pra eles. E aqui eu já dou ele. Já dele e dou ele aqui, ó. Bem aqui. Nossa, perfeito. Aliás, perfeito mesmo vai ser bem aqui, mano. Só que ele vai ficar fora do alcance da vila. Mas... Aí eu consigo dar uma outra vila pra dar mais alcance pra ele. Aí ele ficou bom. Aí eu venho aqui e coloco o Explosion King. Com disparo mais rápido. Coloco aqui o scanner radar pra eles todos verem balão camuflado. E, mano. Estou... Acredito eu que estou preparadíssimo pra próxima rodada, velho. Pra próxima vida do boss, no caso. Acredito que eu estou muito preparado. E a gente pode até dar ali aqui um bichinho desse. Colocar aqui magia teleguiada, como vocês queriam tanto. E o Sorcery Supreme aqui, mano. Vai dar uma lagadinha. Vai dar uma bugadinha. Vai. Mas tá bom. Mas tá legal, mano. Nossa, bastante coisa, né? Bastante informação na tela. Vou dar aquela acelerada aqui pra mim. Vou clicar no alto início. E eu volto dar uma dada 120 pra gente finalizar. Mano, eu estou falando aqui um tempão. Meu microfone estava mutado, velho. Mas, enfim. Já estamos aqui contra o boss. Eu esperava um pouquinho a mais de dano. Está demorando um pouquinho a mais do que eu imaginava. Mas eu acho que ainda dá. Eu acho que ainda dá pra gente ganhar. Então, tipo assim. O Elite aqui eu já tenho certeza. Eu já tenho certeza que não daria certo. Tá? Então, bem de boa. Mas o Elite aqui. Eu posso focar aqui nele. Está um dano legal, mano. Isso aqui não deu muito dano. Isso aqui deu um dano legal. O Cospicola. Legal também. E finalizamos. Conseguimos finalizar o normal. Mais uma vez. O Elite realmente não daria. Mas, pelo menos, o normal aqui. Não teve nenhum Aparagon. Achei interessante. O normal. Na live. Pra quem quiser ver a live aí. Pra quem viu a live. Pra quem quiser ver. Eu fiz só com o... Com o bichinho aqui, mano. Com o Aparagon do Bucaneiro. Já foi o suficiente. Tá? Mas, guys. Então é isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. É... Muita gente queria ver isso daí. O principal dano foi ele aqui. O mais forte até agora que eu já fiz. Estou quase finalizando a série dos quarto caminho aqui. Mas é isso, guys. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Seu comentário. Pra ajudar na divulgação. Considera se tornar membro. Valeu. Até amanhã. E fui. Tchau. 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 Tchau.